Chulapa, agora vamos pro eu nunca. Já brincou de eu nunca? Vou brincar a primeira vez com você, né? Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, é o eu nunca tranquilo, pra não comprometer ninguém. Isso. É o eu nunca boleiro, entendeu? Isso. Só com coisas do futebol. Se você já fez, vou falar eu nunca, tal, tal, tal. Se você fez, você tem que tomar um golinho. Posso. Bora? Vamos lá. Eu nunca fiquei com medo da balança quando voltei de férias. Nossa, nunca. Não, então você não precisa beber. Ele vai beber de tudo e todas. Nunca. Mas nunca ficou com medo? Nunca. Você se cuidava na série? Oxe, quem quisesse tinha que me receber do jeito que eu tava. Tava nem a vida. Dano o nado, o enxabe. Pera, você curtia mesmo, né? Com 10 dias eu perdia tudo. Vamos lá, eu nunca derrubei treinador. Nunca, graças a Deus. Mas jogador derruba treinador. Ah, tem grupo que derruba, mas graças a Deus... É verdade, não é histórico. Foram 19 anos de carreira, né? Graças a Deus, nunca tive isso. Aconteceu isso, graças a Deus mesmo. Eu nunca forcei o terceiro amarelo. Já. Agora você vai. Vai tomar danone. Pra tomar danone. Já sabia. Inclusive com o Muricy. E ele veio no final de semana, você falou o quê? É, inclusive com o papapá, ele sentiu que eu tomei o terceiro pra ir pra atalaya, né? É aquele jogo mais ou menos. É, tomou o terceiro pra ir tomar danone em atalaya, né? Aniversário de alguém. Entendi, entendi. Eu nunca forjei lesão. Já. E eu vou contar agora essa porra aí. Vai, vai. Tu quer que eu conto? Óbvio. Tem que ir mesmo. São Paulo e Palmeira. Olha o clássico. Caraca, velho. E meu irmãozinho Alex Dia precisava jogar pra tentar renovar com São Paulo. E ele triste ali porque ia ficar no banco. Aí eu, por que você tá triste? Porque eu precisava jogar e eu não tenho oportunidade de jogar. Eu disse, mano, velho, se prepara que tu vai jogar. Ele, como? Eu disse, se prepare, chegar no vestiário na hora do aquecimento, eu vou sentir uma lesão e o Muricy vai botar você no meu lugar. Calma na panturrilha ali. Aí pronto, não é aquecendo lá no vestiário de São Paulo, não é aquecendo. Ai, ai, senti, senti, pra ele jogar. Você é muito brother, né, cara? Esse cara, ele é amigo dos amigos real. É o Papai Muricy, São Paulo me desculpa. Desculpa, mas tá tudo certo. Mas eu tive que falar, se ela tá perguntando... Ganhou o jogo, pelo menos? É, ganhamos, ganhamos. Tá tudo certo. Eu nunca briguei com o companheiro de time. Já. Puta, e briga feia com o Alex Gia. Teu brother. Por causa de uma mulher em Paris. Ih... Oi, contar essa porra fodeu, né? Mas quem que fez a casetinha? Então, porque ele quis ficar com a mulher e tal, tal, e ele pagando champanhe mais caro que tinha. E ele, caralho, todo mundo atrás dessa mulher na boate, né? Onde tinha jogadores famosos, a porra toda. Sim. Eu, o irmão dele, o vaguinho e meu irmão, o mauzão. Na boate de Paris. Então, ele ali, ela me quer, ela me quer. Ela era argentina, né? Então, você entendia ela falando. Aí, de repente, ele veio... A comunicação é um pouco mais fácil. Ela disse que eu era muito igualpo. Que elas falam, as argentinas igualpo. É, igualpo é bonito, né? E, mas não me queria e tal, tal. Aí, eu disse, mano, velho, tu pagou tudo. Gastou mais de 5 mil dólares. E a mulher agora não te quer, não. Tá ali, tá ali na boate. Ela olha pra mim e faz... Você gastou quantos dólares? Aí, eu disse, Alex, olha, a tua mulher tá me chamando. Aí, ele disse, eu vou fazer o quê? Não sei o quê, pronto. Aí, dali, eu fui lá dançar com ela. Disse, eu quero você. Seu amigo é muito bom, mas eu quero você. Eu disse, Alex, ela me quer. Pra brigar, eu não se bater, não. No final, ele disse que o cara chamou ele de cachaceiro e não sei o quê. Eu disse, Alex, Alex, nós não sabemos nem falar português direito. Como é que você entendeu o cara falar em francês, que você é cachaceiro e negócio? Deixa pra lá, o cara pra lá. Aí, disse, ah, você não é meu irmão, eu te odeio. Meu irmão é o Fernandinho, que é o Fernandão, que faleceu de helicóptero, um ídolo, né? Que hoje nós sentimos saudades dentro de campo. Pronto, quando eu disse isso, ele soltou uma bomba na minha cara. Que tocou tudo. Sangrou todo. E o dente ficou tranquilo? O dente ficou, que aí era fixo. Importante. Aí, pronto, quando ele fez isso e tal, só que ele fedeu e se armou aqui, né? Ele deixou isso tudo aqui embaixo. Aí, pronto, eu fico e dei embaixo. Quando ele fez isso aqui, eu também soltei lá a bomba. Ele caiu por debaixo do carro. Isso aí. Alex, mas te amo. Isso é o momento, história do futebol. Você sabe que é o melhor irmão, melhor parceiro. Eu agradeço a Deus por ter me dado um parceiro de campo, parceiro fora de campo. Você é um irmão que eu agradeço a Deus por ter até hoje na minha vida. Eu nunca fui treinar virado. Bêbado? Pra caralho. Sem dormir, tipo, foi? Eu te contei que o Muricy já sentia. Sim, falou, vai descansar. Todo mundo chegava, eu conto mesmo, todo mundo chegava 9 horas da manhã. Era o treino, faltava 10, 15 minutos pra começar e todo mundo... Cadê o Aluísio? Cadê o Aluísio não chegou? Aí o Muricy, tá sentindo o cheiro não, é? Tá sentindo o cheiro não com o álcool. Quando eu chegava, o álcool já... Ele sentava o beteário. Aí ele vai descansar. Corre pro papai domingo, tá? Senão eu vou contar que você chegou virado. Mas eram outros tempos. Imagina hoje isso. Aí eu corria dobrado pra ele e ganhava o jogo. Pois é. Era mais feliz do que era. Era. Eu nunca fui ou fiz festa escondido. Muitas. Muitas, né? Puta que pariu. Muita, muita mesmo. Muita. Antes de jogo também. Nossa senhora do céu. E o torcedor fica bravo hoje pra galera que faz festa na folga. Eu nunca tentei desestabilizar o adversário. Nunca. Nunca? Não. Me falavam, xingar a mano, o piso. Não, isso eu não gosto, não. Não é legal, né? Não gosto. Até o Dodura quem faz isso. Né? Teve um jogo contra o Corinthians, que o Leandro que passa a bola por cima, fazer coisa e rir. Eu, epa, assim, não. Vamos respeitar e tal, tal. Eu nunca bebi na concentração. Nunca. Concentração não. Não. Nem no clube nada. Não, só na Rússia, em segredo. Na Rússia, sim. E pra fechar, eu nunca fugi da concentração. Aí nunca, né, cara? Nunca? Tipo Romário? Não, nunca fiz. E voltava depois, não? Não, só o baixinho mesmo. Você era muito santinho, então, pô. Era.